É isso mesmo, Padre Welito, chegou o momento de tirarmos as nossas dúvidas sobre fé. E hoje a Mariana de Melo, que vai nos ajudar a crescer na fé, com a sua pergunta, ela é de Campinas, São Paulo, e nos mandou a seguinte dúvida. Ela diz assim, E agora o Padre Valmir Garcia vai responder essa pergunta. Vamos aprender. Mariana, em primeiro lugar eu digo assim, A sua família não tem autoridade de te proibir. Não é a família que te proíbe. Orientações da igreja que dizem para você que você deve, em primeiro lugar, valorizar o sacramento do matrimônio para valorizar o sacramento da Eucaristia. Se você não casou na igreja, não por seu desejo, mas por impossibilidade, porque o seu marido não quis, Então seria bom você conversar com o parco da sua paróquia e dizer a ele isso, que você não é casada porque o seu marido não aceitou essa proposta de vida matrimonial. Não é culpa sua, portanto você não está impedida. Mas é bom você conversar com o parco da sua paróquia. E aí